Abertura Pra você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É RP Leipzig contra Rangers. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Definido, escalado, o RB Leipzig tá pronto pro jogo. Golaxe no gol. Leimer vai ser titular com Campbell no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. A curta história do RB Leipzig já tem o seu toque brasileiro, Caio Abaá. E, aliás, faz tempo. O primeiro brasileiro a marcar pelo Leipzig foi o meia paranaense Thiago Hockenbach. Lá em 2011, Villani, quando o time ainda disputava a quarta divisão da Alemanha. A equipe que costuma pressionar a saída pro jogo, Caio. Quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo. De uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. Toca na bola o RB Leipzig. Começa o jogo. Vai carregando no ataque. Angelinho. Mandou na buvuca, quero ver. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Vamos, sei. Alfredo Morelos. Toca a bola de pé em pé, com paciência. Dá ali, dá até pra cruzar. Vai conduzindo a bola. Mandou pro gol. Defesa segura do goleiro. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caioba. No último jogo, marcou dois gols. E é claro que vem com muita confiança. Opa, carrinho imprudente. Falta dura, falta marcada. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Passe em profundidade. Alfredo Morelos. Vilha Urbana. Ramsey. Boa enfiada de bola. Afasta o perigo. Que defesa. Cortou. Pressão. O ataque. Linda enfiada de bola. Gol. Sorriso na cara da galera da 1x0. Daqui é fácil falar, Vilani. Mas esse rebote aí, não sei não, hein? Dá pra ter encaixado. Dá pra escanteio. O bom acabou se tem que ser. Eu confirmo o placar 1x0. Opa, carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Ramsey com ela. Falta a favor do Rangers. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Pega o goleiro. Pega e não larga. Boa cobrança. Olha só. Bola pelo alto. Gol. É do RB Leipzig. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete pra marcar um belo gol. Um a um no placar jogo aberto. O marcador já ficou pra trás. Recebeu. Que buraco. Tá livre. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Apita o árbitro. Encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. E, Caio. Acho que a coisa tá complicada pra ele hoje, amigo. O número de finalizações dele tá baixo. O Vilani tá num dia ruim. Um jogador como ele tinha que crescer nesses momentos. Fazer a diferença lá na frente pra tentar tirar o empate do placar. Rola a bola. Rangers toca nela. Vamos para o segundo tempo. Alfredo Morelos. Ramsey. Toque de bola. De pé em pé. Procurando a brecha da defesa. Deu bem a jogada. Intercepta o par. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Tava bem posicionado. Boa chance pra cruzar. Campbell recebe. O Jair. O Jair. Oh, juizão. Ele deu a falta no carrinho pesado. Olho no árbitro. Cartão amarelo pra ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Passa sobre o gols unindo, Caio. Falta muito bem batida. Faltou tirar um pouco menos do goleiro pra essa bola entrar. O Rangers tem espaço pra jogar da via do campo. Espaço aberto. Cruzamento direto pra defesa. Agradece e sai com ela dominada. Eles pressionam a saída de bola. Linda enfiada tem perigo. Gol! E é o segundo dele no jogo. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é pra qualquer um. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. De olho no placar. Dois a um. Falta mais um. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Ramsey. Jack. Eles não conseguem manter a posse. Bom corte. A jogada era boa. Ramsey. Alfredo Morelos. Ramsey. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Preferiu bater curto por ali. Bem, Rangers. Zefa pra fora do gol. A cabeçada veio de longe. Passou perto. A frente no placar. Eles chamam a substituição. É pra tentar manter o nível. É pra ganhar o jogo. E a rede balançou no London Stadium. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Fenerbahçe de Istambul. Pra mandar pro gol. Gol! É do RB Leipzig. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. O placar mostra. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. O Rangers tem espaço pra jogar da beira do campo. Espaço aberto. Trila o apito. Volta ao lance. Volta à origem. É falta. É falta. Ele levanta a bola aérea. Na trave! O toque de cabeça por pouco não entra, Caio! Ele pegou muito bem. Tirou do goleiro. Mas a trave tava ali pra salvar e jogar a bola pra fora. Angelinho. Angelinho. Poussaint. Angelinho. Chega bem na área. Olha só pra fazer! GOOOOOOOL! 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 Dobradinha! Dá o doblete pra ele! A topia até dele! Mesmo ganhando, o time não quis saber de administrar a vantagem. Esse gol nos acréscimos é o tiro de misericórdia na equipe adversária. 4 a 1 do placar bola em jogo. Termina o jogo Para fazer valer o mando de campo Vitória para a conta Vilani, vencer por essa margem de gols Não deixa dúvida sobre a força ofensiva Que esse time tem Um dos destaques da noite na minha opinião Caioba, e você o que acha? Ele foi decisivo demais hoje, Vilani Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva Para garantir a vitória